Foda ser noob Tentando bater esse tempo de 1.33 Aí Tá fome, velho Tentando melhor de mim aqui, bicho, mas Acho que a limitação técnica é minha mesmo Pra conseguir bater essa parada, velho Eu tenho muita dificuldade nas chingredes Não vai ficar com as chingas Foda ocorrer Foda 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 Fer Foda 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.